Manda na gafinha aí, Matheus! Manda no palco, hein? Manda no palco! Manda no palco! É pra fichar! Gringa do caralho! Manda no palco! 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 Teste estado! Olha! Estão registrando tudo! O cara é ferrado! Não quer pegar! Foi no ferrado! Eu quero ter no palco! Vai pro graja o testo aqui! Vai pra pra lá! Vai pra lá! Vem para a delegacia aí! Manda no palco! Manda no palco! Manda na gafinha! A gente está provocando. A gente está provocando. O que é isso? Por isso? O que é isso? Eu não faço esperma. Eu disse que eu pago para mim… Não pago para mim que eu pago para mim. Eu não vou deixar o que eu pago para mim… Eu não pego para mim. A gente fala lá melhor que eu não sabe. A gente fala lá melhor que eu não sabe. Ele bateu, todo mundo viu. Ele bateu. Ele bateu. Ele bateu na casa da mulher. Bate agora para os policiais. Você bateu na casa da mulher, rapaz. Você bateu na mulher. Trabalhar com a filha que vai. Ele bateu. Ele bateu. Ele bateu. Olha a filma. Você vê? Ele bateu. 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 Obrigado.